Super normal, Jana, super normal. Todo mundo passa por isso, toda mãe de primeira viagem passa por isso, de ficar sem saber o que comprar. Eu passei por isso e, graças a Deus, eu ganhei muita roupa, muita roupa, graças a Deus mesmo, porque veio de tudo. Então, não precisei ficar, sabe, assim, sem saber se ia ser suficiente, porque eu ganhei muito. Logo no início, antes de ganhar, eu tava muito preocupada, porque eu não tinha isso aqui pra comprar e eu precisava ser o mais assertiva possível. Mas aí, Deus abençoa e eu ganhei um tanto de roupa. Então, né, mas o que eu falo pra vocês, que precisam comprar enxoval e não tem muito dinheiro, porque eu vi muitas mães comentando nos dois vídeos que eu fiz, né, sobre essa questão de comprar. Tem gente que tem um poder de compra muito bom, glória a Deus, que bom. Pode comprar e perder e não vai sentir no bolso. Mas quem não tem, que tá com aquele dinheirinho ali, né, curto, e não quer desperdiçar, né, quer ser assertiva na hora de comprar um enxoval, a dica que eu dou é pontuar as coisas. Exemplo, você, Jana, pontua, né, em um caderninho, na cabeça, no celular, no que for, como que vai ser o nascimento do seu filho, da sua filha? Vai nascer em que estação do ano? Vai nascer no verão? Um bebê que nasce no verão, dependendo da sua região, não sei se você mora aqui em Portugal, se mora no Brasil, em qual lugar, em qual região você mora, se é muito quente o verão, ou se não é tão quente, você vai pontuar qual a necessidade de roupa pra aquela estação que o bebê vai nascer. Um bebê que nasce no verão, ele não precisa de muita roupa, porque o verão, ele é muito quente. Então, você não vai comprar muita roupa, porque a criança vai usar pouca roupa. Você vai comprar, ali, calças de perninha, de pezinho aberto, né, qual a quantidade? A quantidade que você julgar necessária, o exemplo, 5 de cada, ou 3 de cada, entendeu? Compra sempre o mínimo possível, e se tiver necessidade, você vai comprando ao longo, depois que a criança nasce, porque muitas mães compram muita coisa antes da criança nascer, depois a criança nem usa, né, ou usa muito pouco. E aí, aquele dinheiro meio que desperdiçou, eu comprando em quantidade, compensava ter comprado sempre pouco, 3, 4, 5, no máximo. Como é verão, sempre optar por roupa mais fresca. Consequentemente, usa-se menos roupa, então, consequentemente, você vai comprar menos ainda, né, que é body, body de manga, body sem manga, que é calça sem pezinho, não vai investir em toca, não vai investir em casaco, não vai comprar mantas grossas, nada disso, você vai comprar coelho fino, vai comprar roupinhas mais finas e leves, então, consequentemente, você vai gastar menos, vai comprar sempre em menor quantidade. Se o seu bebê for nascer, e luva, já nem falo, né, que luva nem é recomendado mais, né? Meia também, não vai comprar meia grossa, não vai comprar muita meia, porque é verão, pra que a criança vai usar tanta meia, né? Então, sempre opte por comprar pouco e sempre de acordo com a estação. Se for verão, pouco e leve, deixa pra comprar mais depois que a criança nasce. Se houver necessidade. No inverno, a mesma coisa. O inverno, dependendo do inverno aí, da sua cidade onde você mora, se for aqui em Portugal, né, dezembro e janeiro, é bem frio. Ao menos aqui no centro do país e ao norte também, é bem frio. Mas, não é tão frio comparado com outros países. E comparado com o Brasil, também nem se compara, né? Então, você vai ver, vai mensurar qual é o nível de frio aí no inverno do lugar onde você mora. Se for um frio extremo, você vai investir em mantas um pouco mais grossas. Isso que eu tô falando pro nascimento, tá? Depois que a criança nasce, dois, três meses, você vai ter que ir renovando. Porque ela vai crescer, vai ganhar peso. Então, por isso que não compensa comprar muita coisa. Se for inverno, você vai comprar uma manta, duas mantas no máximo. Vai comprar luva, vai comprar touca. Por quê? Porque é inverno. Então, vai depender também da temperatura que alcança aí. Porque tem uns invernos que não é tão frio. Então, não vai precisar investir dinheiro em roupas muito grossas. Porque quanto mais, né, boa a roupa, mais grossa, mais cara. E não precisa comprar grande quantidade. Porque o bebê vai crescer, o segundo mês ele já vai estar diferente. Então, você vai comprar baby growl. Que nem aqueles macacãozinhos, aqueles pijamas mais fofinhos. Pra dormir, pra usar dentro de casa. A criança nem está de casa. Então, sempre dois, três. É suficiente. Porque um vai vestir, dois está de reserva. Se precisar trocar, troca. E o outro vai lavar. Então, a média sempre é essa. Dois, três, quatro, gente. Não gasta o dinheiro comprando muita quantidade. E se atente muito à estação que o bebê vai nascer. Isso é crucial. Porque é o que vai ditar o que você vai comprar. Porque um bebê que nasce no verão, você não precisa comprar touca. Ah, mas que ele precisa botar touca nos primeiros dias? Não. A daqui usou touca uma vez. Só. Além dela ter nascido cabeluda, não tinha frio o suficiente pra ela usar touca. Porque ela saía no ovinho, ela ficava muito dentro de casa, a gente não saía com ela no primeiro mês. Mal, mal pras coisas essenciais. Então, assim, pra que eu ia ficar com essa menina com touca dentro de casa o tempo todo? Luva, então? Então, foram coisas que eu não usei. Se eu fosse comprar, eu ia ter jogado dinheiro fora. Então, se atente muito. Se nasce no verão, não compre mantas cobertas, essas coisas. Não tem necessidade. Não compre muita roupa grossa. Compre mais roupas... Bóris mais finos, roupas mais leves. E é isso. É muito fácil você montar um enxoval. Porque você vai montar um enxoval pensando no primeiro mês. Faz uma estimania de montar um enxoval pensando na vida toda da criança. E não é assim. É o primeiro mês. Compre roupas pro primeiro mês. O resto você vai comprando aos poucos. É até melhor. Porque você vai poupar um dinheirinho pra quando nascer, você ir comprando as coisas que você precisa. Até porque depois que a criança nasce, você já gasta antes de sair da maternidade. Saindo da maternidade, então, você já tem que comprar um monte de coisinha. Que acaba esquecendo ou que vai surgindo necessidade. Então, mais um motivo pra você que tá aí com a grana curta. Que é poupar, né? Fazer isso. Tá? Mas essas dicas eu dei pras mãezinhas que querem poupar. Que tá com a grana curta. Você aí que tem dinheiro. Você aí que tem condições. Não precisa vir aqui no vídeo encher o saco falando um monte de coisa que não tem nada a ver não, tá? Essas dicas é pra quem tem necessidade de não desperdiçar dinheiro. Porque eu vi muita gente com dinheiro comentando no outro grupo, nos outros vídeos, como se fosse um absurdo certas coisas. E, gente, dá licença, né? Porque dinheiro não nasce em árvore, né? Então, essas dicas é pra você que quer poupar. Que quer dar uma economizada. Que não quer desperdiçar seu dinheiro. Suede. Comprando coisas e depois não usando. Porque vai ter muito gasto com a criança. Até completar 18 anos, né, Laura? Beijinho. Me segue pra mais. Comenta aqui.